Tudo bem com você? Não sei se você nem pode ter nenhum Até lá Ah, tá perto de novo 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 Ah, ah,resha A atitude também caiu Ah, ah Tentei, pthei Preciando no skate Então tá lá, eu achei o Zai que me entendesse Então o que tá fazendo é sério Não vou ser muito fácil 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 Tá mudando até faz parte Não mudou, não quero ir mudou O céu É o Yoshi O que ele seria? É o Mario? O que ele seria? 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 O que? O que ele seria? O que ele era? O que ele seria? O que ele seria? Já está. Yashiii! Yashii! I'm going to go. Yashii! Yashii! I'm going to go. Yashii! 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 o 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